Sétima etapa da Fórmula 3 Sul-Americana na cidade de Piriápolis, no Uruguai. Cidade que fica a 130 quilômetros de Montevideo, da capital do Uruguai. Mais ou menos 30 quilômetros de Punta del Este. E hoje, quinta-feira, primeiro dia de atividades da categoria. Não atividade de pista, mas atividade ali nos boxes. Vamos lá conferir, vamos ver o que as equipes estão fazendo nesse primeiro dia de atividades. E olha só, tá frio, viu? Vocês estão acompanhando o caminhão do Cesário, os dois carros aqui fora. E já tem piloto dando as caras aqui no circuito, Duarte Ferreira. E aí, Duarte? Friozinho, hein? Não é o que você esperava, uma prova com calor, com muito sol. No que atrapalha esse frio na corrida? Ah, o frio pra mim não me atrapalha, porque já vivi 14 anos na Bélgica. Então, estou habituado. Mas por acaso, o que pode atrapalhar muito aqui vai ser o vento, se calhar. Mas, para o que parece, na sexta-feira, não sei qual é o tempo. Mas sábado e domingo vai estar o bom tempo. Até por acaso, cheguei aqui há duas semanas. Isso aqui, o mar até dava para fazer canoagem, remo. Não tinha ondinhas, não tinha nada. E hoje está mesmo brusco. Está mesmo, parece que está zangado. Não sei se é para dar as boas-vindas ou para dar as maus-vindas. Mas vamos ver. Eu acredito que nessa pista vai correr tudo bem para mim. Já fomos ver o carro, o carro está a andar tudo bem. E agora vamos esperar. É ver. Agora, primeiro dia de atividades é dia de montagem para as equipes. Mas vocês, pilotos, também, às vezes, vão para a pista fazer reconhecimento de traçado. O que esperar dessa corrida, Duarte? O que você achou do traçado? Número um, achei bem bacana o traçado. Eu, por acaso, sou sempre assim, já desde a escola. Tudo o que os outros não gostam, eu sempre tentei dedicar-me para gostar. E adorei bastante esse traçado. Eu já estou cá há duas semanas, como disse. E, por acaso, achei muito bonito. Eu já fiz o reconhecimento da pista, já há duas semanas, que ando aí a fazer o reconhecimento da pista. Até se podem perguntar aí às pessoas se conhecem um moleque com uma camisa de Angola a correr com o capacete. Já conhecem, mas já tem 240 quilómetros aqui a correr. Brincadeira, fazer preparação física. Mas gostei bastante da pista. Hoje é um dia um pouco difícil para as equipes se descarregarem por causa do vento, do frio, porque é um choque térmico muito alto. E acho que hoje vai ser um dia para eles carregarem e os pilotos chegarem e ver como é que é a pista. Pois é, esse é o Eduardo Ferreira, o primeiro piloto a chegar ao circuito de Piriápolis. Essa aqui é a cabine de cronometragem da equipe do Dragão. O pessoal está montando, onde fica o chefe de equipe, os mecânicos acompanhando a corrida e passando as informações para o piloto. Vamos saber do Douglas. Douglas, muito tempo, muito trabalho para montar essa cabine de vocês? O maior problema é o vento, que não ajuda muita gente. Mas quanto tempo para montar? Foi rápido, deu para perceber. Vocês tiraram o caminhão e já vêm direto montando. Quanto tempo mais ou menos para montar isso aqui? 10 a 15 minutos. Rapidinho, né? Isso. E o trabalho na quinta-feira, montagem de boxe, o que vocês fazem hoje, que é o primeiro dia de atividade da Fórmula 3? Hoje mais monta os equipamentos, depois vai alinhar o carro. E só esperava a sexta, a ansiedade na sexta. O que prejudica mais é o vento e o frio.